oi 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 tudo bem por aí gente hoje eu vou dar uma dica pet então é uma dica bem rápida da coleira extensora né dos cachorrinhos aí ela é uma coleira que não é novidade no mercado ela já existe há muito tempo né mas começa a primeira viagem no móvel achei legal agregar isso no blog agregar isso como dica pra você tá é primeiro ela é super fácil de usar e ela é cômoda tanto pra gente né quanto o cachorro porque ele também tem uma certa liberdade está andando por aí ea gente também deu alguma sensação sei lá de o cachorro vai avançar ou que você quer aprender pra ele não enxerar alguma coisa é tudo aqui na sua mão quem controla o cachorro é você então isso é muito bom eu vou mostrar pra vocês agora como usa que é bem fácil é então ela vem assim né vem esse negocinho pra grudar na no peitoral dele ou na coleira dele né a marca que a gente escolheu foi essa aqui da alcote ela tem diversas cores diversos tamanhos e o tamanho varia de acordo com o peso do cachorro né no caso o móvel ele é pequeno ele tem três quilos então a gente não precisa de muito então vou colocar nele vou mostrar a facilidade aqui do uso dos botõezinhos aqui tá bom então pra colocar essa aqui ela vem uma coleirinha preta se você quiser no caso a gente escolheu a preta né por conta da cor a guia você pode ver que ela é preta ela combina aqui se você pegar o turquesa aqui é turquesa rosa aqui é rosa e elas são refletoras então tá escuro elas refletem você tira uma foto se vê bem enfim vou ensinar como colocar mas não tem mistério nenhum o modo já tá com o peitoral dele né no caso dele a gente comprou das e dog do star wars que o lex curte então aqui ó ele vem um gancho de segurança vai colocar aqui no outro ganchinho que vem na guia do seu cachorrinho tá e olha só facilidade a mobilidade né eu vou soltar agora o mose e vou gravar para vocês e vou gravar de pertinho como funciona então o mose já tá à vontade essa aqui ela expande até três metros vocês podem ver que ele tem dois botões o maior e o menor né esse aqui ser o maior serve para travar ele tá no rápido se quer travar por um momento né apertou soltou ele vai manter solta a guia se você quiser travar durante o tempo que você quiser apertou trouxe para trás travou ele é super prático e você quer soltar é só apertar aqui por cima que na hora ele só vai tentar gravar um pouquinho do mose para mostrar essa logística mas ele não tá querendo colaborar muito tá mas a gente vai tentar então vamos lá a gente vai fazer o teste vamos tentar fazer ele correr eu não quero que ele vá até lá eu travei se ele quiser ir para frente ele não vai conseguir tá travado na minha proporção se eu soltar ele consegue ir anda amor enfim eu acho que deu para entender né às vezes o cachorro não quer colaborar com a gente no vídeo mas na verdade eu queria mostrar mais a guia extensora que é super prático para você que vai viajar busca conforto né que busca conforto para ambos os lados né os cachorrinhos e a gente então realmente é uma dica aí super rápida e super que vale a pena a gente comprou ela no petland mas você encontra em qualquer pet shop você também tem essa guia extensiva se você tem deixa aqui nos comentários falando se você também curte seu cachorrinho também curte beleza gente é espero que vocês tenham gostado desse vídeo façam os três cês curtam comentem e compartilhem beijos e até mais tchau 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 t Tchau.